A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será lá no céu o abraçar O resumo da minha história o encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais das glórias se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coro celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre o abraçar Mas o meu troféu Será lá no céu o abraçar No resumo da minha história o encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coro celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre o abraçar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coro celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre o abraçar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar